Eu não sei se eu vou cantar de novo, mas eu vou cantar de novo pra vocês verem como que é linda, pra vocês verem como que canta. Já tá tempo de ter, Senhor, já bati em tantas portas, em Livan, sei que só o teu poder pode acabar por minha dor. Já tá tempo de ter, Senhor, já bati em tantas portas, em Livan, sei que só o teu poder pode acabar por minha dor. Já tá tempo de ter, Senhor, já bati em tantas portas, em Livan, sei que só o teu poder pode acabar por minha dor. Já tá tempo de ter, Senhor, já bati em tantas portas, em Livan, sei que só o teu poder pode acabar por minha dor. Já tá tempo de ter, Senhor, já bati em tantas portas, em Livan. Já bati em tantas portas, em Livan, sei que só o teu poder pode acabar por minha dor. Já tá tempo de ter, Senhor, já bati em tantas portas, em Livan, sei que só o teu poder pode acabar por minha dor. Já tá tempo de ter, Senhor, já bati em tantas portas, em Livan, sei que só o teu poder pode acabar por minha dor. Já tá tempo de ter, Senhor, já bati em tantas portas, em Livan, sei que só o teu poder pode acabar por minha dor. Já tá tempo de ter, Senhor, já bati em tantas portas, em Livan, sei que só o teu poder pode acabar por minha dor. Já tá tempo de ter, Senhor, já bati em tantas portas, em Livan, sei que só o teu poder pode acabar por minha dor. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL